Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, na verdade eu vou contar pra vocês por que que algumas pessoas quando bebem querem arrancar a roupa. Porque tem uma galera que é assim, né? Bebe um pouquinho e já quer arrancar a roupa. Uns querem fazer performance, outros falam que estão com calor. E aí, gente, o que que acontece na mente dessas pessoas pra elas quererem arrancar a roupa? Eu tive um insight pra gravar esse vídeo aqui porque esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram que era qual foi a maior loucura que aconteceu com você. E aí, eu recebi muita gente falando que foi Ah, que eu arranquei a roupa na balada. Ah, eu e meus amigos, a gente tava todo mundo chapado, tirou a roupa e saiu correndo na rua. Tiveram várias pessoas falando sobre isso em relação a beber e tirar a roupa. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Vou dar uma pesquisada nisso daqui porque deve ter alguma coisa que explique o porquê que as pessoas quando bebem querem tirar a roupa. O que acontece? Quando uma pessoa bebe e ela começa a ficar ali nos efeitos do álcool, uma das coisas que, né, todo ser humano perde é a visão periférica. Que é essa visão aqui, tá vendo? Tipo, eu tô olhando pra câmera, pra lente, então aqui tá o meu foco. E aqui é a visão periférica, né? Que eu acabo vendo as coisas que estão acontecendo aqui em volta, por mais que o meu foco seja a lente da câmera. E aí, quando, né, a pessoa bebe, ela perde essa noção dessa visão periférica. E aí, inicialmente, pode parecer só uma coisa da visão periférica, mas não. Isso afeta todo o nosso corpo, toda a nossa forma de pensar. Por que que acontece? Junto com essa questão da visão periférica, isso acaba afetando também o nosso psicológico. E o álcool, ele já faz isso naturalmente, que é fazer com que a gente perca a capacidade de avaliar a situação, as coisas que estão acontecendo, né, ao redor, onde a gente tá, avaliar o que é normal e o que não é normal. E aí, essa questão, pra algumas pessoas, pode tornar ela mais agressiva, outras podem ficar mais emotivas. Isso acaba influenciando várias coisas. E aí, além dessa questão de diminuir a visão periférica, tirar a capacidade de avaliar as situações, o álcool também, ele acaba atuando numa parte muito específica do nosso cérebro, que é a parte do prazer e da desinibição. Então, por isso que algumas pessoas, quando bebem, acabam ficando mais soltas, mais desinibidas, porque o álcool faz isso. Ele vai rodando essas percepções, né, periférica, de avaliar a situação, e também acaba deixando a pessoa mais desinibida e mais solta. E aí, como consequência, o ser alcoolizado, ele acaba perdendo a noção do que é certo e o que é errado. E aí, ele fica entregue só o quê? Ao prazer e à desinibição. Então, por isso que algumas pessoas acabam sentindo essa vontade de tirar a roupa, porque ela tá se sentindo completamente à vontade. Ela perdeu a noção pra avaliar a situação onde ela tá. E ela tá completamente desinibida. E o prazer dela tá completamente aflorado. Então, toda essa mistura que o álcool faz na nossa cabeça, isso faz com que algumas pessoas tenham a vontade e quase que a necessidade de tirar a roupa, independente de onde ela esteja. Sabe quando uma pessoa tá completamente chapada, completamente embriagada, e ela quer voltar pra casa dirigindo o carro, e ela diz que ela... Não, eu tô bem pra dirigir. E isso ela estando completamente embriagada. Ela não tá mentindo, ela não tá inventando. Ela realmente acha que ela tem total condição de chegar em casa dirigindo no estado que ela tá. Por quê? O álcool tira essa capacidade de avaliar a situação, essa noção do estado que ela tá e do que ela tá fazendo. Então, essas pessoas, elas não estão mentindo. Ela realmente tá se sentindo daquela forma. E não é nada pra chamar atenção. Ela realmente tá sentindo aquilo. Porque a quantidade de álcool que ela ingeriu foi tão grande. Porque, né, não é uma taça, não é um pouquinho de álcool que vai tirar completamente a capacidade da pessoa de raciocínio, de avaliar onde ela tá, que ela não pode tirar a roupa. E já é uma quantidade considerável de álcool que ela ingeriu. E aí, ela não tá fazendo isso pra chamar atenção. Ela realmente acha que é super normal ela ficar sem roupa ali, ela fazer um striptease, fazer uma performance. E ela acha que tá tudo bem. Por quê? Ela está completamente embriagada e ela não tá conseguindo avaliar a situação dela. E isso acontece justamente por conta do álcool afetar diretamente essa parte do nosso cérebro ligado à desinibição e ao prazer. E isso foi constatado depois de muita pesquisa feita por alguns cientistas e alguns psicólogos, né, que fizeram todo um trabalho de campo ali pra entender o porquê que as pessoas sentem essa vontade de tirar a roupa quando as pessoas, vírgula, né, ou entre aspas, algumas pessoas que sentem essa vontade. E aí, agora, é o seguinte. Se você costuma ir pra balada, beber, você bebe em casa, bebe com amigos, eu vou falar aqui sobre seis pontos pra você saber que você tá chegando no seu limite e que pode ser que você queira, de repente, tirar a sua roupa, ou pode ser que você queira ficar valentão e tal, ou ficar depressivo. Enfim, é o limite, sabe? Ali, quando essas seis coisas começarem a acontecer com você, é hora de você parar e falar assim, opa, tô passando dos limites. Primeira coisa, se você começar a falar sem parar ou começar a rir sem motivo. Segunda coisa, se você começar a ficar sonolento, bater aquele sono do nada. Terceira coisa, se você perceber que a sua fala começou a ficar arrastada, parece que você tá falando slow motion. Quarta coisa, se você foi levantar da cadeira, ou foi dar um passo, ou desencostou de onde você tava encostado e deu aquela girada, sabe? Tudo rodou ali, ficou meio tonto. É o quarto passo. Quinto passo, se você perceber que as suas atitudes estão ficando meio diferentes das suas atitudes normais. Porque antes da pessoa extrapolar e começar a querer arrancar a roupa, começa a dar sinais ali de que ela tá fora de si. Então, dá pra se perceber e ver se você tá fazendo alguma coisa ali que é fora do que você faria normalmente. Sexta coisa, é se as pessoas começarem a dar sinais claros de que você tá sendo inconveniente. E aí, meu filho, se você começou a perceber uma dessas seis coisas, ou as seis coisas juntas, segura a tua onda, porque a probabilidade de você dar PT, e aí, no dia seguinte, você não lembrar nem o que você fez, é muito grande. Então, fique esperto nessas seis coisas que eu falei aqui. O que que acontece? Além da questão da ressaca no corpo no dia seguinte, mal-estar, dor de cabeça, boca ressecada, né? Todas essas coisas aí da ressaca, tem também a ressaca moral. Então, se você passa dos limites, né? No dia seguinte, você começa a se lembrar, ter flashes de coisas que você fez, ou alguém chegar e te contar o que você fez, aí é onde entra a ressaca moral. Porque o álcool, além dele ser viciante, ele também é depressor. Por quê? Ele causa essa depressão no dia seguinte das pessoas, porque como a pessoa fica completamente sem filtro, elas falam o que elas querem falar, e aí, a gente sabe que nem tudo na vida é assim, né? Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. E aí, quando passa por esse ponto, né? De falar tudo que pensa, de repente, pode falar um pouquinho a mais. E aí, no dia seguinte, com a ressaca moral, isso pode vir uma depressão muito grande. Isso porque eu tô falando aqui de coisas que falou. Imagina das coisas que são feitas, né? De repente, saiu com alguém que não devia sair, fez alguma coisa que não queria fazer, mas naquele momento acabou fazendo. Então, isso acaba causando uma depressão no dia seguinte. Então, o álcool, ele não é uma brincadeira. Porque, de acordo com alguns especialistas, terapeutas, psicólogos, é preciso mudar essa mentalidade de que beber regularmente, isso é normal e livre de riscos. Alguns médicos dizem até que não existe uma quantidade mínima, segura, pra ingerir bebida alcoólica. As pessoas precisam entender que ingerir bebida alcoólica vai trazer riscos à saúde, sim. Independente de qual seja essa quantidade. Claro que aqui, a gente acabou falando de uma quantidade muito grande, né? Da pessoa querer tirar a roupa. E aí, isso é um caso extremo. Mas, de acordo com alguns médicos, não existe uma quantidade segura de álcool pra tomar e que não vai ter nenhum reflexo na saúde. E as pessoas precisam estar cientes disso. É, meu filho, tá achando que é mole? Que a vida é feita, assim, de loucura, de festa? Nada, as coisas têm consequências. E a gente precisa ficar o quê? Atento às consequências. Pra depois, o quê? Não tá, não ver tudo indo pro ralo abaixo e ficar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Cara, a gente precisa ter noção pra gente poder assumir os riscos que a gente tá correndo, né? Dependendo das escolhas que a gente faça na nossa vida. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui sem roupa. Que eu vou saber que você assistiu até... Não, mas é pra você comentar vestido. Ai, que piada merda, né? Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Tem grupo de lista de transmissão, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo... Ah, me conta aqui embaixo se você já passou por alguma dessas coisas, se você já teve que segurar alguém pra não arrancar a roupa, ou se você arrancou a tua roupa em alguma balada, algum lugar que você deu PT. Me conta aqui embaixo. Agora, se já passou mesmo, a gente vai fazer o quê? A gente vai rir da situação junto com você. Então, conta aqui embaixo pra gente trocar essa ideia, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.